A leitura vai ser diferente, né? E nós temos propriedades comuns e intensidades diferentes. Claro, cada um vai ter essa reação. E sistemas biológicos entendem isso. Nosso fórum, Félix? Não, o e-mail, happyaura.globossite.com.br. Recebeu o e-mail aqui do Fernando Alves, que é de Brasília, e ele pergunta, quer dizer, ele está dizendo que foi curado de uma depressão e ele acha que a endorfina teve muito a ver com isso. Ele começou a malhar muito, andar de bicicleta, e ele está querendo saber qual é o sentido, qual é a relação entre as duas coisas. É isso. Isso é muito interessante falar. A ginástica, a atividade física, no modo geral, ela promove o sono. Eu tenho alguns pacientes que têm insônia e promove uma melhora. Alguns graus de depressão, às vezes a gente pode entender, tem algumas depressões leves, ou a gente chama até subclínicas, que a gente, observando o perfil da pessoa, nós podemos aventar a hipótese de fazer alguma atividade física. Mas o principal de uma atividade física é ela ser prazerosa. Porque se não se virar uma tortura... É, e às vezes você, pelo perfil, você não encontra. Por exemplo, a Samara falou que ela se encontrou bastante na dança. Na dança, é. Ou seja, de repente, é uma coisa que sempre estava do lado dela, mas ela nunca fez isso. Não é bom e obrigado a fazer alguma coisa. O que você já tinha tentado antes, mesmo sabendo que ia ter resultados, você não gostou? Então, não é que eu não tenha gostado. Musculação é uma coisa que eu ainda faço até hoje, mas eu me obrigo a fazer. Eu acho um saco. Eu também. E olha que meu pai tem uma academia de ginástica. Meu pessoal me ligou ontem também. E aí, desistiu? Desistiu é péssimo. Eu vivo desistindo, não me sinto culpada. Pois é, então assim, eu me obrigo a fazer musculação porque eu preciso fazer musculação. Mas, na verdade, a dança, como o meu organismo, e me falaram isso, como o meu organismo não estava acostumado com esse tipo de exercício de dançar, era hip hop, bolero, merengue, lambada, dançada de salão, sabe essas coisas todas? Eu emagreci mais rápido, eu fiquei mais bem disposta, aí já entra o lanço da hemorfina e tal. E fica com vontade de fazer, né? E fica com vontade de mais. Exatamente. Que é o principal. Bom, então vamos fazer... Happy Hour já está de volta. O papo hoje é sobre a endorfina. E o papo nos bastidores, que a gente estava aqui tentando equilibrar, é o seguinte, como é que uma pessoa que libera tanta endorfina consegue se relacionar com alguém que não libera praticamente nada? Bernardo, como é que é o seu caso? Você sempre namora meninas que acompanham o seu pique? O meu caso nunca deu certo quando eu não acompanhava. Nunca dá certo? Porque você não vai abrir mão da sua endorfina. Porque a gente acaba não abrindo mão, a gente é viciado em endorfina e um está dormindo, o outro está acordando, fica complicado. E eu estou agora praticamente casado há mais de dois anos e meio aí, com uma viciada em endorfina também. Ah, tem que ser e você, Dani? É possível isso? Eu não sei tanto se é endorfina, mas eu acho que você estava falando de biorritmo, né? Que é exatamente o ritmo de acordar, de acompanhar nas atividades. Eu acho que você tem que acertar o biorritmo. Porque no seu caso, por exemplo, a menina pode até gostar de malhar, mas imagina se ela só malha à noite. Você acorda cedo, no final de semana, ela só quer malhar à noite. Não, vai bater, mas a menina gosta de endorfina do mesmo jeito, entendeu? Mas não funciona. Então eu acho que a pessoa tem que acordar no meu horário e se esforçar mesmo para fazer atividades que tenham o mesmo perfil. Meu namorado, por exemplo, ele gosta também de adrenalina. Porque eu busco, a minha endorfina vem muito associada com adrenalina. Então aí... Vai saltar de paraquedas. Não tem problema. Ele vai comigo. Fazer rapel. Ele vai comigo. É fazer qualquer atividade dessas. Tem que ter essa parceria. Tem gente querendo entrar na nossa conversa, vai entrar agora pelo telefone. Quem está aí? Quem está falando? Alô! Alô! Quem fala? Aqui fica a Ana, eu sou docente aqui da Escola Paulista de Medicina. Bem-vinda à nossa conversa, Ana! Muito obrigada. Também faço pesquisa aqui no Centro de Estudo em Psicobiologia e Exercício. E atualmente no nosso centro, nós estamos fazendo uma pesquisa que tem uma relação bem interessante com as beta-endorfinas, né? Oh! Com o papel que essa substância representa no organismo no sentido de promover bem-estar e não só apenas a analgesia. Então você sabe tudo. Então você pode tirar uma dúvida da gente. A endorfina em excesso pode causar algum dano no organismo? Ou se vicia também, né? Com certeza. Esse era um dos aspectos que eu até queria perguntar em relação ao papel dúbio das beta-endorfinas e se essa substância realmente poderia ser linkada com o papel do exercício físico enquanto elemento causador de dependência de exercício físico. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Então, na verdade, você não sabe, Ana, é isso? Na verdade, a gente tem um papel... Vocês estão pesquisando. Uma pesquisa que indica... Nossa pesquisa indica que essa substância estaria linkada, mas não só ela. Talvez um outro elemento que poderia corroborar com essa condição seria o papel, por exemplo, do sistema endocannabinoide. Tá. E é um sistema que também está relacionado com esse sentimento de humor, de melhora de bem-estar causado pelo exercício físico. Tá. Aqui é como a gente... Obrigada pela participação, então, Ana. Continue nas suas pesquisas. Liberando muito a endorfina também. Vicia, a gente já conversou um pouco, né? Que, na verdade, é uma composição, é esse coquetel todo. Agora, pode causar algum dano, doutor? Em excesso? A endorfina? É. Eu não tenho nenhum relato em relação ao dano. O dano é mais quando a pessoa não consegue... Se controlar. ...controlar ou, por exemplo, manter o seu nível de endorfina. Ninguém passou por uma overdose de endorfina. Não é? Ninguém ganhado. Na academia, o cara... Nossa, não vou aguentar, é muita endorfina. Não há defeio. Eu acho que, assim, o cara que faz um overtraining, né, que, de repente, malha demais, passa o limite dele, talvez ele esteja sofrendo de um excesso de busca de endorfina. É o excesso da busca. Da busca. Ele quer muito aquilo. E o efeito também pode ser pro lugar. Mas acaba que o corpo responde lesionando, né? Lesionando. Acaba que ele se machuca porque o corpo responde, porque não está aguentando mais, né? É. É, é uma sabotagem do próprio corpo, porque ele, essa busca desenfreada, então existe o perfil, que são os aditos, né? Os viciados mesmo. São os viciados. É o cara que não pode tomar um gole de uísque, senão ele tem que tomar a garrafa. É o cara que não pode começar a correr, senão ele vai ter, o cara que não pode fumar. Ou seja, ele tem uns sistemas pra isso, como ela falou doendo canabinoide, que é a maconha, né, que é os canabis sativos, que agem em esses receptores pra quem tem predisposição. Por isso que cada um reage de uma maneira. Cada um reage de uma maneira, né? Bernardo, você conhece muita gente que fica nessa, tem essa ligação tão forte, assim, que não consegue ficar sem e fica meio entorpecido com a endorfina? A gente conhece muita gente de tal dia inteiro convivendo com pessoas assim e a gente pega o contrário também. A pessoa que detesta exercício físico, detesta atividade física, chega lá fumante, chega sedentário, às vezes alcoólatra e a gente consegue reverter. A gente muda a droga da pessoa, ela fica com a droga natural, passa a ter uma vida mais saudável e aí depois a gente passa pro outro passo, que é orientar essa pessoa pra que ela não entre no overtrain, não entre no overwheels, pra gente conseguir... Não ir pro outro extremo, né? Não ir pro outro extremo. Tá. E só mais uma dúvida. A endorfina, ela pode ser produzida artificialmente? Porque a gente tá falando muita droga natural, produzida pelo corpo e tal. Eu não tenho conhecimento da endorfina em si, da morfina em si, né, porque a endor é uma substância interna. Ela tenta mimetizar a molécula. Então tem várias... a gente chama agonistas, são substâncias que vão nos receptores iguais a da endorfina. São vários receptores. Que teriam efeitos semelhantes. Tem várias funções. Dependendo do receptor que você quer, você ativa determinada área pra dor, pra analgesia, pra... É, a morfina a gente escuta muito falar também, né, que é... Tá com muita dor, no filme você vê muito, me aplica morfina pra saciar. E a endorfina dá também essa... Exatamente. Gente, então olha, depois desse programa, todo mundo aqui com muita vontade de se mexer, porque só vai fazer bem, né? E a droga natural tá aí pra quem quiser se servir dela sem nenhum efeito colateral. Com moderação. O efeito colateral é aquele que a gente falou, sempre é o excesso. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá bom? Obrigado. Fred, como é que foi aí? Foi ótimo, né? Agradecer a todo mundo. E amanhã temos o quê? Programa de amanhã? Ah, nessa sexta-feira tem gente que acaba abdicando, né, da própria vida pra se dedicar à vida dos outros. Seja por um espaço curto de tempo, né, ou até pela vida toda, pela profissão ou por amor, por dedicação mesmo. Então nessa sexta-feira a gente conversa sobre isso no programa Vivendo a Vida dos Outros. Ah, e nessa quinta, às 10 da noite, né, estreia a nova temporada de Hell's Kitchen tem com o chefe Marco Pierre. Você não pode perder, tá bom? Então até o próximo happy hour e por favor, mexam-se, aproveitem o feriado, tá bom? Até mais. Hoje o dinheiro se acabou, o companheiro foi-se embora, até meu amor me deixou. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. Hoje o dinheiro se acabou, o companheiro foi-se embora, até meu amor me deixou. Chora, viola, chora, 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 que eu canto a dor, chora comigo, chora, a malta do nosso amor. Chora.